Música Bem, estamos de volta com você hoje, nós estamos falando sobre homem de dores. Jesus conhece a tua dor, ele conhece primeiramente a dor da rejeição, porque ele foi rejeitado. A Bíblia diz aqui, bem claro, aqui não precisa nem interpretar, homem de dores sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, sabe? Rejeitam, rejeitado, e fizeram dele, não fizemos dele caso, e dele não fizemos caso. Isso é muito forte, fizemos pouco caso dele, sabe? Quem sabe hoje você está sentindo que alguém fez pouco caso de você também, sabe? Pouco caso da minha dor, pouco caso da minha aflição, pouco caso da minha tristeza. E é o que a Bíblia diz, que nós fizemos pouco caso de Jesus, de tudo que ele veio para fazer. Então a Bíblia fala aqui, que primeiramente ele entende a tua rejeição, ele entende a tua dor. A Bíblia fala também, que a tristeza de Jesus, era também uma tristeza vindo do sofrimento que ele passou, da sua aflição, sabe? Então hoje, ele sabe o que é lágrimas, ele sabe também o que é ter sonhos desfeitos. Ele veio para, com certeza, juntar os homens, juntá-los a Deus, fazer com que eles mudassem. E quando eles não faziam aquilo, não correspondiam, claro que os sonhos, os ideais, a vontade que ele tinha, era frustrada também. Então ele sabe o que é ser frustrado nos seus planos, nos seus sonhos. Hoje você pode estar me assistindo e você foi também frustrada em algum tipo de sonho e plano que você planejou, sonhou, desejou, construiu, correu atrás. E a Bíblia diz que ele sabe a dor de um casamento desfeito, de um lar desfeito, não porque ele foi casado, não. Mas porque ele sabia também o que é ser separado. Ele tinha uma família no sentido de ter irmãos, de ter mãe, de ter familiares. Ele sentia a rejeição, a dor, o desprezo. Então ele sabe o que você sente hoje. A dor, quem sabe o que você sente de um lar desfeito, de um parente que sofre, de uma perda através da morte. Amém? Ele sabia tudo isso, sabe, porque ele é homem de dores. Eu acho tão lindo sobre Jesus, que ele nunca se resguardou do sofrimento humano. E de sofrer junto também. Porque quando Lázaro morreu, ele era amigo de Lázaro, ele gostava de Lázaro. Tanto que era uma base a casa dele, de Marta, Maria e Lázaro, é como se fosse uma base para o ministério de Jesus. Ele ia em Betânia e lá ele dormia, ficava naquela casa, comia. Eram amigos. E a Bíblia registra que Jesus não se resguardou, ah, eu estou aqui, não. Ele chorou. E ele sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. E Jesus sabe o futuro. Por acaso, se a gente ainda não tem a ficha, Jesus sabe todas as coisas. E Jesus chorou. Chorou por aquele amigo que estava ali. Então Jesus nunca se resguardou. E aí eu não posso sentir dor de ninguém, deixa eu ficar aqui na minha. Eu não posso me entrar muito fundo aqui nessa situação, porque eu tenho que ser poupado. Nada disso. Ele não se poupou, não. Ele chorou com a família de Lázaro, chorou por Lázaro. Lázaro, suas lágrimas por Jerusalém, não foi a lágrima de crocodilo, não. Leia em Lucas, comigo, capítulo 19, versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, Jesus chorou. Ele chorou e dizia, ah, Jerusalém, se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados apertarão o cerco e te arrastarão. E os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não reconheceste de quem te visitou foi Deus, foi eu, Jesus, o Filho de Deus, o Encarnado, o Messias. Você não soube reconhecer quem andou pelas tuas ruas fazendo milagre, quem em ti tocou. Você estava tão obscurecida na tua vaidade, no teu orgulho espiritual, no teu jeito de ser, que você ignorou. Mas mesmo assim, Jesus chorou por Jerusalém. Chorou pelas pessoas que o ignoravam, que achavam, faziam pouco caso dele. Interessante, então Jesus, para você hoje que está achando, ah, Jesus está tão diferente, está tão longe. Está não, querida. Ele chorou, ele se envolveu. A Bíblia registra em outros momentos também, que ele chorou por aflições. E nós podemos entender hoje, numa passagem muito tremenda, que está no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 4, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada rapidamente. Olha só, nós estamos aqui falando Lucas 19, você já pôde conferir, 41, 44, nosso tempo base é Isaías 53, 3, 4 e 5. Falamos em João capítulo 11, versículo 11, que fala que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, fala assim, Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas dores, das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, porque ele era a nossa semelhança, mas foi sem pecado. Então, vamos nos fazer de uma maneira, confiadamente, né, confiadamente, vamos nos achegar a ele, ao trono da graça dele, a fim de recebermos misericórdia. Então a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Mas ele entende, entende, sabe, e não só entender, ele passou na sua carne, rejeição, tristeza, dor, afronta, mal entendido, mal amado, mal recebido. Ele sabe, hoje, Maria, Esther, Ruth, Keila, Giusefa, Celeste, não sei quem que me assiste hoje. Ele sabe a tua dor. Ele é homem de dores. Então hoje, quando você tiver uma dor, uma tristeza, um desânimo, uma vontade assim de desistir, Pense nele, ele não desistiu, por amor a você. Ele poderia, porque ele falou para o pai, pai, se é possível, passa de mim essa dor. Passa de mim esse cálice, que está difícil. Jesus falou isso. Mas aí, ele falou também, mas se não, seja feita a tua vontade. Então, por amor a você, ele sentiu tudo isso. Então hoje, não corra para outras pessoas. Não corra para fulana, fulana, porque hoje é tão fácil. Tem o Face, não é? Tem o WhatsApp, tem o computador, tem o SMS, tem celulares, tem telefone, tem tanto acesso às pessoas. Não que você vai cortá-las da tua vida. Mas vá para Jesus. E é um passo de fé. Porque Jesus você não vê. É um ombro que você chora, mas você não vê aquele ombro. Mas ele está lá. Pela fé, veja os ombros de Jesus. Veja o colo dele, sentado ali, você pode chorar no colo dele. Sabe, teve um dia que eu estava muito triste. Meu coração, por isso que ele foi partido em mil pedacinhos. E eu chorei, eu chorei aquele dia no meu quarto. E depois que eu chorei por um bom tempo, eu deitei na minha cama. E de repente, ele veio. Eu senti uma presença sobrenatural. A presença de Jesus, aonde eu estava. Trazendo consolo, paz, alegria. Me trouxe assim uma coisa tão boa. Era Jesus. Ele vem. Agora, é um passo de fé. Você tem que crer. Não vai duvidando. Ah, não sei se Jesus vem, se não vem. Se ele ama, se não ama. Se ele entende, se não entende. Ele ama, ele entende e ele vem. Porque ele é fiel. Então, hoje, chore para ele. A Bíblia fala, cheguemos-nos, pois, confiadamente, ao trono da graça dele. Olha que nome lindo que tem ao trono de Deus. Não é o trono da austeridade. O trono de julgamento. Não. É o trono da graça. Graça para entender a tua dor. Graça para se compadecer. Para entender que você sofre, porque ele também sofreu. E não somente, eu diria, vou ser sincero com você, o castigo que estava sobre Jesus, que nos traz a paz hoje, não é só porque a gente olha para Jesus na cruz, a gente acha, mas ele apanhou, muita dor, rasgaram a pele dele, furaram e crucificaram as mãos. Que dor física, sim. Uma dor muito que a gente nem entende a dor que a gente passou fisicamente. Mas muito maior do que a dor física. Foi a dor emocional que ele passou para te salvar. Essa foi pior. A dor da separação do pai dele. A dor de carregar o peso do pecado. Um homem puro que não sabia o que é pecar. Ele não carregou o pecado dele. Ele não morreu pelos pecados dele. É pelo teu e o meu pecado. Então, a dor emocional, espiritual, interior, foi a mais complicada, sabe? Da rejeição e de toda a dor humana, de sofrimento, que podemos entender. Jesus carregou solidão. Jesus era solitário. Então, hoje ele entende as pessoas solitárias. Ah, mas eu estou sentindo tão só. Ele sabe o que é sentir só. Os discípulos abandonaram ele. Até os seus. Traíram ele. A confiança dele. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é se sentir só. Solitário. Sabe? Mas a Bíblia diz, por saber isso, ele fala, quando ele ressuscita daquela cruz do terceiro dia, e ele fala, olha, vocês podem ir, eu vou estar sempre convosco. Até a consumação dos séculos. Não vou deixar vocês só. Nunca te deixarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Eu vou te mandar o Consolador. João 14, versículo 18. Eis que estou convosco. Mateus 28, 20. Então, Jesus está conosco hoje. Está com você. Não vai te deixar nunca. Nunca. Então, não fique aí achando, estou só. Está não. Jesus está com você. Está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tu estás comigo. Amigo, o salmista falava isso. Quanto mais hoje nós... O salmista não veio, o Messias. Não viu. Mas nós entendemos que ele veio. E veio para nós. Homem de dores. Receba hoje essa palavra. Homem de dores anda com você. Entende você. Sabe, ele preferiu se despir da mais realeza, porque tudo que ele tinha, real. Sabe, ele é Deus. Se despiu da sua grandeza, da sua realeza, do seu título, da sua glória, para ser homem de dores. Por você. Então, ele entende hoje a sua dor. Está bom? Fique triste não. O Senhor conhece todas as coisas. Mas mais do que conhecer, ele sabe. Sabe, olha o que fala em Colossenses 1, 20. E que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, ele fez paz entre Deus e você. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Sabe por quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Do império das trevas. Ele nos transporta para o reino do filho do seu amor. É isso que Deus faz. Via Jesus. Não tem como. Então, não vem com esse papo. Ah, tem muitas maneiras de chegar a Deus. Não tem. Eu quero te dizer algo. Não sou dono da verdade, não. Mas eu conheço a palavra que é a verdade. E ela diz, só há um caminho para Deus. Um. Um. Jesus. Homem de dores. Só ele leva a Deus. E nenhum outro há salvação. Só em Jesus. Ele mesmo diz com a sua boca, em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém se aproxima de Deus sem primeiro chegar por mim. Eu sou o caminho. Eu sou a via. Eu sou o passaporte. Isaías, no capítulo 35, fala sobre o caminho. Profeticamente já apontando a Jesus. Olha o tremendo Isaías. Não só 53, 51, 55, 35. Já lá no começo de Isaías, ele fala o caminho. Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Mas ele é um caminho que te entende. É alguém que sabe a tua dor. Porque ele também é homem de dores. Nós esgotamos o nosso tempo. Palavra do Senhor hoje para o teu coração. Amém? Eu vou rapidinho para o intervalo, mas eu lhe aguardo, tá bom? Porque nós vamos orar juntos. Falar com este homem de dores. Ele nos entende. E nós vamos colocar diante dele a nossa dor. Os nossos impossíveis. Amém? Daqui a pouco mais, eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.